Olá meus amores vamos a mais uma receitinha hoje das delícias da Evonete tá então hoje nós vamos fazer um bolo simples gente mas esse bolo é uma delícia tá chama bolo de ouro é uma receita muito antiga que eu tenho tá mas que é maravilhosa então nós vamos começar com três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar e um leite de coco agora nós vamos bater isso aqui tudo muito bem e agora gente ó bateu uma boa batida então nós vamos colocar aqui umas cinco gotinhas de baunilha uma pitadinha de sal bem pouquinho e vamos colocar um pouquinho desse corante amarelo aqui ó laranja mas você pode pôr o amarelo ou laranja que vai ficar bonito então esse bolo chama bolo de ouro tá você vai colocar dois cabinhos de cabinho da colher aqui da colherinha pequena você vai colocar que ele vai ficar bem amarelinho parecendo ouro então chama bolo de ouro bolo simples mas bolo de ouro tá nós vamos bater tudo muito bem isso aqui ó e vamos agregar a farinha agora a gente vai batendo e aí colocando as farinhas a farinha aos poucos para poder o o liquidificador aguentar bater tá tá agora bateu a farinha tudo nós vamos acrescentar uma colher bem cheia de fermento tá você vai pôr bem cheia mesmo e agora você vai puxando ele até ele ele misturar o fermento bom então ó bati ó você vê que coisa linda que ficou ó douradinha massa fica agora um terça forma e nós vamos colocar para assar tá gente esse bolo é maravilhoso essa massa é divina essa massa vocês puderem lá gente escrever no meu canal eu agradeço muito tá sou muito grata por ter vocês comigo que o senhor abençoe vocês poderosamente agora vou levar para assar no forno 180 graus por 45 minutinhos tá aí eu volto para mostrar para vocês bom então gente olha que coisa linda que ficou esse bolo chega grudou em cima e no meu forno que ele é meio pequeno chega grudou em cima de tanto que cresceu olha que maravilha que ficou tá vou deixar esfriar um pouquinho para mim poder tirar para vocês verem e aí então gente olha que bolo hein que coisa mais linda que ficou isso aqui maravilhoso bolo de ouro simples fácil de fazer vou tentar cortar um pedacinho para vocês ver a massa dele como é que é dentro e aí 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 e olha isso gente e olha essa massa e que coisa mais linda olha que fofura e se você apertar muito ela vai quebrar de tão macia que a gente então esse é o bolo o de ouro tá maravilhoso espero que vocês gostem faça que é uma delícia e até a próxima se Deus quiser gente um beijo no seu coração e aí e aí Então...